O prefeito Cesar Maia ganhou essa eleição ali, assim, apertadinho, Cidinha Campos disparou na frente, Benedita da Silva atropelou, mas quem levou mesmo foi o candidato do PMDB. Prefeito, seu ex-aliado, o governador do Rio, Leonel Brizola, anos atrás, disse que ele ia ganhar uma eleição como se come mingau, pelas bordas. Eu gostaria de saber se o senhor gosta de mingau. Nessa eleição, Maíra, foi exatamente assim. O candidato para um partido fragilizado na cidade do Rio de Janeiro, o PMDB, no Rio de Janeiro, muito fraco, sem militância, e desenvolvi a campanha eleitoral mão a mão. Comecei no dia 15 de junho a falar com as pessoas, cumprimentar, e comecei a rodar a cidade do Rio de Janeiro desde a periferia, em espiral regressiva, em direção ao centro do Rio de Janeiro. O senhor achava em algum momento que o senhor não iria chegar lá, ou não? O senhor tinha aquela certeza, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Eu trabalhei com essa certeza. É mesmo? Eu trabalhei com essa certeza porque os adversários, principalmente aqueles que tinham mais chance oferecidos pelos outros partidos, eram muito fracos. Muito fracos, sem antecedente político. Mas de muito apelo popular. Sim, mas a campanha eleitoral, ela expõe todos nós, principalmente quando se tem tempo na televisão. Eles tinham, eu tinha tempo na televisão. E fazia a campanha eleitoral em cima de ideias. Eu parti do diagnóstico da crise do Rio de Janeiro, expunha sempre a questão da cidade, eu municipalizei a eleição. Eu participei de todo o processo de impeachment do presidente Collor em Brasília, defendendo impeachment, mas na cidade do Rio de Janeiro, sem a passeata, tratando exclusivamente de questões da cidade. Eu acho que isso diferenciou a campanha e permitiu o eleitor se concentrar naquilo que era fundamental, que era a crise da cidade. Agora, eu perguntei se o senhor gostava de Mingau, agora eu vou perguntar se o senhor gosta do Brizola. Bem, do ponto de vista pessoal, gosto do Brizola, respeito, admiro o Brizola. Uma grande liderança popular. Agora, há uns anos atrás, há uns 5, 6 anos atrás, ainda era secretário de fazenda dele, começamos a divergir do ponto de vista das ideias. O Brizola vê o Brasil, vê o Rio de Janeiro com as lentes dos anos 50. E o mundo mudou muito. E a partir daí, começamos a nos separar. E terminamos nos separando de partido. Quer dizer, o Brizola é muito intransigente. Quer dizer, ele preenche todos os espaços do partido dele. É como o Pinos Eliott, né? Na sombra não nasce grama. Então, chegou num ponto em que não havia mais como conter o direito que tenho de expressar as minhas ideias. E fomos para caminhos diversos. Agora, pessoalmente, continuo tendo o respeito e a admiração que sempre tive. E depois de eleito, como é que vocês estão? O governador Brizola me telefonou, de forma muito cordial, logo depois das eleições. Me convidou aí ao Palácio para me cumprimentar. E naquela expressão, naquele jeito dele, ele disse, olha, falou o voto popular, daqui para frente o interesse público. De mim, nenhum problema. E realmente, até o dia de hoje, tudo que tem sido acertado, entre ele e eu, tem sido cumprido religiosamente. Política é um fascínio, não? É. Inimigos num dia, namorando no outro, não é assim? Não é bem assim, né? Não é bem assim. Se nós soubermos separar as questões pessoais das questões políticas, nós podemos perfeitamente divergir no terreno das ideias. O Tancredo te dizia, em política, confrontam-se as ideias, não as pessoas. E não há nenhuma razão para não se ter respeito pessoal. Tenho respeito pelo governador, por sua família e continuo tendo. Agora, uma situação curiosa a sua na última eleição, o senhor teve que bater em mulher. É diferente o confronto com o político homem? É diferente do confronto com uma política mulher? Em que? É diferente. É diferente porque é diferente para o eleitor. O eleitor tem sempre a dar proteção para aquilo que ele acha que é a parte mais fraca. E essa é a sensação de que a mulher é a parte mais fraca num confronto direto com o homem. O senhor sabe que foi interessante o senhor dizer isso, porque me lembro quando a ministra era a Zélia Cardoso de Mello, tinha uma corrente que dizia, ela já teria dançado se não fosse mulher, porque existe um certo protecionismo. É isso mesmo? E depois que saiu, as declarações, o livro mesmo, isso tudo devia levar a uma crítica muito dura. Mas ela recebeu um grande apoio, um apoio geral, se tornou popular, mais popular, depois que saiu do que antes. Claro que agora, certamente não. Mas eu procurei, em função disso, trabalhar contra os presidentes nacionais dos partidos. Eu tratava de um lado de combater como opositor a gestão medíocre do governador Brizola a nível estadual. Eu dizia isso insistentemente. Nunca o nome da deputada Cidinha Campos surgiu no meu programa eleitoral. E do outro lado, eu falava do PT. E no segundo turno, do PT e do Lula. Chamado para esse tipo de divergência por ele mesmo. Isso não é um preconceito, de alguma forma? É verdade, é um preconceito. É um preconceito? Quer dizer, o senhor minimizou a imagem da mulher e passou para o partido e para o presidente do partido, estou ofendida. Agora, não é um preconceito meu. É um preconceito do eleitor. Se o eleitor tem essa sensação, o que cabe ao político é defender as suas ideias, mostrar as diferenças, mas procurando ir em direção à sensibilidade do eleitor. Quer dizer, não se pode participar de uma campanha eleitoral para perder a campanha eleitoral em função de purismos. Eu acho que você tem toda a razão. É preconceito, mas é preconceito do eleitorado ainda até hoje aqui no Brasil. Puxa vida, eu fiquei mesmo ofendida agora realizando essa história. Não, não, porque eu montei um secretariado com seis mulheres. Récorde nacional, tá certo? E montei naturalmente. Quer dizer, eu fui buscando os auxiliares, por causa da procuradoria, né? Eu procurei o primeiro lugar do concurso, era uma mulher. Nem estava no Brasil, estava fazendo um curso na França, né? Eu convoquei de volta para assumir a procuradoria, não conhecia. Então, o secretariado mostra que não há esse preconceito. Ao contrário, há disposição de preencher os cargos de governo em função de mérito. Prefeito, antes de entrar na questão do Rio, eu gostaria de ficar muito pessoal e falar do seu passado. O senhor foi preso e pegou condenação de um ano, é isso? Como é que foi? Eu fui preso umas três ou quatro vezes, peguei uma condenação de um ano e acabei ficando preso por praticamente dois anos. E preso mesmo? Preso de trás das grades. Onde? Primeiro em Belo Horizonte, porque eu estudava em Ouro Preto, estudava engenharia. E a primeira prisão foi em função de movimentos de rua, né? De agitação na rua e fiquei preso ali pouco tempo. Fiquei preso três meses no DOPE de Belo Horizonte. Mais tarde, fui preso mais duas vezes em Belo Horizonte, aí pouco tempo, um ou dois meses. E a prisão maior aconteceu no Congresso da Uni de Biuna. E aí eu fui preso aqui em São Paulo, fiquei inicialmente preso aqui no Carandiru, no presídio de Tiradentes. Depois fui transferido para Minas, depois voltei a ficar preso no batalhão de guardas aqui em São Paulo, no Carandiru. E finalmente com um único... Prisão comum ou prisão especial de estudante e tal? Barra mesmo ou não? Nem tanto? Naquele momento, aquele nosso grupo foi preso antes do AI-5. E antes do AI-5, os presos apanhavam muito. Mas não havia tortura sofisticada, tortura técnica. Isso veio depois do AI-5. Então todos nós sofremos muito, mas esse sofrimento veio acompanhado de muito idealismo, né? De muita juventude. Então eu não guardo daqueles tempos mais do que a experiência que eu vivi. Não me lembro das pessoas que naquele momento nos violentaram. E eu procuro, já desde muito tempo, tratar do futuro. Eu acho que se deve fazer as averiguações, identificar responsáveis, mas não viver disso. Agora, o senhor esteve exilado no Chile. Como é que é? O senhor era muito moço, não era? Quantos anos? Eu fui para o Chile com 23 anos. Como é que é essa mistura exílio e juventude? No meu caso, com estudante de engenharia, sem os documentos. E passei a estudar economia no Chile, numa vaga que o Zé Serra me conseguiu. Na Universidade do Chile, o Zé Serra era exilado em 64. Eu fui exilado daquele fluxo de 1968. E o exílio, ele naquele momento, no momento em que se tratava de discutir ideias muito radicais, ele era compensado pela participação intensa que os exilados tinham no exterior. Todo o latino-americanismo, toda aquela vontade de tratar a América Latina como um país, como uma nação só. Então tudo aquilo preencheu muito o nosso tempo. E naquele momento, o exílio, ele intensificava muito as nossas atividades culturais. Se estudava muito no exílio naquele momento. O sofrimento era pessoal. O afastamento da sua pátria, o afastamento da sua família, compensado pelo fato de ter casado no exterior e não terem nascido no exterior. Eles nasceram? Os gêmeos? Os dois nasceram no Chile, registrados como brasileiros, mas nasceram no Chile. Agora, o senhor acredita em Mactube? Como é que uma cabeça racional de um economista encara o fato de ter ido tão jovem para o exílio, ter conhecido Maria Ángeles, é assim o nome? E ter se casado. O senhor acha que estava inscrito em algum lugar isso? Olha, se não estava inscrito, pelo menos estava pensado. Os movimentos que aconteceram comigo, desde a ida para o exílio, você disse no começo do programa, que um economista, através da economia, chegou na política. Ao contrário. Eu, através da política, cheguei na economia. Claro. Exatamente, é, está certo. Eu deixei de lado a participação, a política estudantil. Eu estudava engenharia. Mas os movimentos foram muito certinhos. Eu voltei para o Brasil antecipando a minha volta por um julgamento do Superior Tribunal Militar, que o meu advogado, ele no Cláudio Fragoso, hoje falecido, grande jurista, grande professor, ele insistia que a jurisprudência do STM funcionava. E com isso, voltei no momento certo para o Brasil, voltei ao movimento popular, democrático no Brasil no momento certo, voltei à política no momento certo, no partido certo, no Estado certo. E eu acho que essas coincidências devem se explicar de alguma maneira. Então, Mactube, sim, estava escrito em algum lugar. No próximo bloco, Rio 40 Graus, por César Maia. Até já. Começa a trabalhar, arregaça as mangas e toma a seguinte medida. Qual, prefeito? Vai ser a primeira medida. As primeiras medidas, né? O perfil de um prefeito que deu certo, que eu vou tentar seguir, ele delega a rotina política administrativa, trata das estratégias da cidade e trata de ser um fiscal de posturas. O Júnior Quadro é um exemplo disso. Foi um grande fiscal de posturas, mas não foi um grande estrategista. Lacerda, ao contrário. Foi um grande estrategista e não foi um grande fiscal de posturas. Eu vou fazer um enorme esforço para ser as duas coisas. O que é um fiscal de postura? Você vai fiscalizar a postura de quem administra na prática? Por favor, explica. É o seguinte, o fiscal de posturas é aquele que as secretarias, a administração, está sendo conduzida pelos secretários. E ele se posiciona junto do cidadão e começa a cobrar do próprio governo e do próprio cidadão. O Júnior Quadro era famoso por passar multa, por um sinal de trânsito, por uma travessia e passar multa. Isso ia ser um fiscal de posturas. Agora, esse estilo deve ficar combinado de você se colocar como governante na situação do cidadão. Mas dá um exemplo do outro, do estrategista. Eu chego às 5h30 da manhã na emergência do hospital e verificar como o atendido, como a população está sendo tratada. E reclamar junto com ela. O estrategista é aquele que pensa a cidade, que pensa o futuro no presente, que pensa a cidade sem a mesquinharia da próxima eleição, que olha para a sua cidade e vê a sua cidade daqui a 15 anos e toma medidas que não vão ter consequência imediata, mas que vão produzir um desenvolvimento da cidade na linha imaginada. Eu acho que essa questão é uma questão que o Rio não tem sido feliz. O Lacerda foi um caso isolado, mas na história do Rio de Janeiro, a ausência de planejamento urbano gerou uma desordem. E essa desordem, do meu ponto de vista, é causa da crise específica do Rio de Janeiro. Então esse vai ser seu primeiro dia. Já estou fazendo, por exemplo, atropelamentos na Avenida das Américas. É uma avenida importante na Barra da Tijuca, que é um bairro da área de classe média do Rio de Janeiro. Que é uma avenida recordista mundial em atropelamentos. Um atropelamento de dois em dois dias. Nós precisamos, no primeiro dia, começar a instalar o sinal de trânsito para evitar atropelamento. O verão no Brasil sempre foi sinônimo de Rio de Janeiro. Só que o Rio de Janeiro agora virou sinônimo de risco. O senhor que gosta de números, que números tem da queda do turismo no Rio? Em 1988, o Rio recebia 750 mil turistas. Nesse ano, que terminou agora de 1992, o Rio não deve ter recebido 350 mil turistas. Que queda brutal, hein? Portanto, uma queda brutal e uma queda que tem... Há um processo racional nessa queda. Ele é a desordem urbana no Rio de Janeiro, o caos urbano, produto de políticas públicas equivocadas. Nessa década, a confusão entre desordem e liberdade. A oferta das ruas para a ocupação caótica, como se isso compensasse a miséria. O senhor está dizendo ocupação pelos mascates, os camelôs, é isso? Por todo tipo de ocupação. A ocupação das ruas pelos camelôs, pela mendicância abusiva, pela pivetagem abusiva. Mas como é que se controla isso? Se não por uma política social que demanda tempo? A política social é uma coisa, a oferta da rua é outra. Imaginar que a oferta da rua, que a ocupação desordenada é a política social, do meu ponto de vista, foi o erro mais grave do governador Brizola, nessa década, na cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro viveu um processo em que, talvez, a angústia do governador Brizola de servir aos mais aflitos, e eu convivi com o governador e afirmo que essa é uma angústia que ele tem, uma angústia verdadeira, ela foi canalizada através de expedientes incorretos. E essa confusão entre desordem e liberdade terminou transformando a desordem urbana em caos urbano, gerando aquilo que os economistas chamam de deseconomia externa. Mas como é que se faz? Como é que se faz para diminuir isso, a não ser por um gesto autoritário? Tirar essas pessoas da rua para botar onde? E aí a gente retorna ao inicial. Você falou que a minha campanha, ela teve um corte conservador. Claro, se nós estivéssemos na situação do Rio de Janeiro dos anos 50, seria um discurso tipicamente conservador. Mas, infelizmente, o Rio de Janeiro regrediu. E o discurso do reestabelecimento da autoridade democrática... Eu terminava todos os programas, de debate, de rádio, de televisão, dizendo... Eu sou o candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Para reestabelecer no Rio de Janeiro o princípio da autoridade democrática, da lei e da ordem, tendo como referência a família e o trabalho. Ele é um discurso inteiramente conservador para os anos 50 e progressista para os anos 90, em função da situação da cidade do Rio de Janeiro. Não se pode conviver com a violência como rotina. A violência como um fato aleatório é uma espécie de cenário das grandes cidades. Como combater a possibilidade de novos arrastões, por exemplo? Com a polícia cumprindo as suas funções. Na praia, no final de semana, um domingo de sol, quase todos os domingos no Rio de Janeiro são de sol, 2 milhões de pessoas na orla marítima. A polícia deve estar onde? Deve estar na orla marítima. E não estava quando aconteceram os arrastões. Quando voltou a orla marítima, na orla marítima desapareceram os arrastões. Nós precisamos recuperar as polícias. Precisamos trabalhar de mãos dadas. A instância federal, estadual e municipal. Prefeito, você tão chatinha com o senhor, só não respondeu a minha pergunta. O que o senhor vai fazer para minimizar a problemática dos menores nas esquinas, a mendicância abusiva e os camelôs nas ruas? Do ponto de vista estratégico, tratar da questão urbana do Rio de Janeiro. Olhando, independentemente das próximas eleições, olhando para o Rio. E por isso trabalho com urbanistas de grande nome nacional, que é o Luiz Paulo Conte, que opera ali sem nenhum tipo de restrição político-partidária. Do outro lado, narrações imediatas. Logo depois das eleições, comecei a tratar da questão de segurança pública. Como responsabilidade gerencial minha, não. Eu não tenho essa responsabilidade constitucional, mas tenho a responsabilidade política perante o Carioca. Conversei com a Polícia Federal, estabelecemos um programa com a Polícia Federal. Conversei com o Ministro da Justiça, consegui respaldo com esse programa. Conversei com o Vice-Governador, que é a Secretaria de Segurança. Consegui coordenar essa relação. Trouxemos policiais federais para o Rio de Janeiro. Financiamos a estadia deles no Rio de Janeiro. Conversei com o Exército, com a Marinha, para que eles realizassem de forma sistemática as ações sociais nas áreas excluídas, nas áreas mais carentes, onde o crime abusa. Introduzimos um trabalho conjunto com a PM. A Guarda Municipal do Rio de Janeiro hoje trabalha articulada com a Polícia Militar. Então, antes mesmo de assumir, eu já vinha trabalhando, dando curso àquilo que eu tinha dito no rádio, na televisão e nas ruas. Eu tenho responsabilidade política, sim, com a questão da segurança pública da cidade, sem a gerência das polícias. E os primeiros movimentos começam a ser feitos. Os resultados, eu espero que venham também. Outra questão é a questão da retomada do desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro. É verdade que o país todo está parado, mas é verdade que algumas regiões estão menos paradas do que outras. E, certamente, o Rio de Janeiro ainda está mais parado do que todas as outras regiões. Por isso, convoquei personalidades para ajudar o Rio de Janeiro. O ministro Marcílio Martins Moreira, cujo aval vale mais do que o aval do governo brasileiro hoje. O doutor Elézio Batista, que é o interlocutor brasileiro junto ao Japão, que é onde estão os recursos. O Eduardo Modiano, que foi presidente do BNDES, e que vai desenvolver projetos especiais, inclusive de privatização, a nível da cidade do Rio de Janeiro. E, do outro lado, políticas sociais que partam do conhecimento, de fato, das causas imediatas dos problemas. Bem, as causas sociais explicam tudo, mas elas não têm desdobramento a partir delas mesmas. Tem que entender qual é a causa específica do problema social do seu desdobramento no Rio de Janeiro. Tem a norte rua. 100% das crianças que estão nas ruas no Rio de Janeiro são filhos de família, cujo chefe é uma mulher. No Rio de Janeiro, metade das famílias muito pobres têm como chefe de família a mulher. A mãe solteira, a mulher abandonada pela paternidade responsável, com o marido preso, com o marido doente ou viúvas. Se as políticas sociais não tiverem como principal objetivo a mulher-chefe de família carente, que representa 60% da população economicamente ativa, na faixa abaixo de um salário mínimo, certamente nós vamos entrar algumas crianças nas ruas e outras vão entrar. E esse é o objetivo principal da política social. Isso não faz parte de uma decisão de orelhada. Faz parte de um estudo, pesquisa feita por crianças na rua e estudos desenvolvidos em universidades. Vamos voltar, falar um pouquinho outra vez do turismo. Autódromo de Jacarepaguá, Sambódromo e Maracanã. São três postais do Rio Fora as Praias. O que a prefeitura pode e o que ela pretende fazer nesses três polos turísticos? É no caso do Maracanã, temos que trabalhar articulados com o governo estadual, porque pertence ao Estado. O estádio municipal do Maracanã é do governo do Estado, produto da fusão. Bem, até a municipalização, vamos trabalhar em conjunto com o governo do Estado. No caso do Autódromo é muito grave. O Rio de Janeiro perdeu a Fórmula 1 para São Paulo por pura incompetência. E o estádio da Fórmula 1 é o Rio de Janeiro. É o Rio de Janeiro porque é um grande palco, é um palco internacional. É o Rio de Janeiro porque os pilotos acham que é o Rio de Janeiro, porque as equipes acham que é o Rio de Janeiro. Então, do ponto de vista da racionalidade econômica, da racionalidade de decisão, a Fórmula 1 tem que voltar para o Rio de Janeiro. Como é que você consegue fazer isso? Deixando que as decisões sejam tomadas racionalmente. Sem pressão, sem impulso e sem incompetência da autoridade da cidade do Rio de Janeiro, que perdeu a Fórmula 1. Nós temos que tratar o Autódromo como os grandes estados, dando a ele uso múltiplo. Não apenas para motociclismo, para automobilismo, mas também, agora foi testado no Rio de Janeiro, nesse final de ano, para grandes shows, para grandes eventos. Porque ali é uma arena extraordinária. E queremos dar ao Autódromo uma gestão descentralizada, de preferência uma gestão privada. Bom, o senhor falou do Maracanã, que tinha que trabalhar em conjunto. Também tinha uma história de semi-privatização do Maracanã? Tinha isso ou não? Não, a decisão que nós tomamos no Maracanã, já no primeiro dia de governo, antes mesmo dessa segunda-feira, foi assinar um decreto autorizando o resoneamento do Maracanã. Um estádio como o Wembley tem uso múltiplo. Grandes lutas de catch, aquela palhaçada, são realizadas ali porque tem um grande público internacional. Final do Campeonato de Futebol Americano, várias delas são realizadas em um Wembley. Shows. Então o Maracanã, hoje, ele não pode ter uma boutique, não pode ter uma comida, um restaurante de comida rápida. Não pode ter, no Maracanã, por dia, 600 turistas visitam o Maracanã. E não tem ali nenhuma cafonice para tirar uma fotografia com o papelão da fotografia do Pelé, uma camisa assinada do Zico, uma boutique de material esportivo, nada. Rigorosamente nada. O que eu disse é que eu ia autorizar que o Maracanã, independentemente de estar gerido pelo governo estadual, pudesse ter o múltiplo para se tornar lucrativo. No próximo bloco, o Rio capta recursos, por César Maia. Até já. O Rio de Janeiro é a cidade brasileira mais conhecida mundo afora. E antes mesmo de tomar posse, César Maia mandou missões comandadas por notáveis ao exterior para captar recursos. Prefeito, eu gostaria de saber se já entrou algum, o que o senhor quer, quanto é que o senhor quer para investir, onde? Eu construí uma comissão de alto nível, como eu disse, Marcílio Marcos Moreira, Eduardo Modiano, Igreja Batista, para realizarem projetos especiais no Rio de Janeiro e entrarem na captação de recursos. Essa viagem do ex-ministro Marcílio, que em Washington, no BID, no Banco Mundial, ela procurou identificar as linhas prioritárias do BID do Banco Mundial para que nós colocássemos os nossos projetos. Uma curiosidade mesmo, enquanto o senhor não toma posse, essas viagens são subvencionadas por quem? No caso do ministro Marcílio Marcos Moreira, ele foi fazer uma palestra, a convite privado e aproveitou para fazer esse trabalho. E também o doutor Márcio Forte, que é muito amigo do presidente do BID, e que também aproveitou uma viagem particular dele enquanto empresário para fazer o contato com o BID. Então agora, o que nós temos é o caminho das pedras. Vamos desenvolver os projetos, que o engenheiro carece até de apresentar projetos aos órgãos financiadores. Vamos concentrar projetos no GEF, que é o Grupo de Financiamento para Meio Ambiente, que tem muito dinheiro, e tem muito dinheiro para o Brasil, e está recebendo insuficientemente projetos do Brasil. Nós temos a linha das prioridades, coleta de lixo, os programas de despoluição localizados. E a partir de agora, vamos trabalhar com esse canal. E o canal, qual é? São pessoas credenciadas, que são capazes de avalizar um projeto, e conseguir que as autoridades tramitem o projeto, sabendo que é um projeto sério. O Brasil anda, a nossa imagem anda meio complicada nesse meio no exterior. Pois é. Ultimamente se agravou. Como é que foi esse primeiro contato desses notáveis? As pessoas se interessaram? Qual foi a receptividade? É, infelizmente, Marília, o fato é que a situação do Brasil é tão delicada que o carimbo Brasil não avaliza. O que eles querem é pessoas que têm reconhecimento público da sua capacidade técnica, da sua honra, do seu conhecimento, e querem o aval dessas pessoas. Então, quando vai um homem como o ministro Marcílio a Washington, onde foi embaixador, visitar o Banco Mundial OBID, imediatamente, o projeto que ele defende é credenciado pelo seu aval, pelo seu autógrafo. Então, o contato foi muito bom. Foi excelente. O contato do Márcio com o doutor Henrique Iglesias foi muito bom também. E nós vamos começar, desde o início do governo, a propor um edital público de concorrência para a formulação dos projetos. Isso é muito importante, que sejam projetos de qualidade e não apenas cartas consultas, preenchidas de qualquer jeito. E vamos encaminhar, ainda dentro do mês de janeiro, esses órgãos. Está me parecendo uma ilha da fantasia, para falar a verdade. Não, eu estou exagerando, mas está me parecendo uma ilha, quer dizer, a cidade do Rio de Janeiro, fora do país. Qual a sua avaliação desse governo Itamar Franco que está aí? Eu prefiro esperar algum tempo. A minha preocupação maior é com a ilegitimidade. Porque nas eleições de 89 foi eleito o senhor Collor, mas antes disso foram eleitas as ideias defendidas naquelas eleições, cujo executor não merecia a confiança da população e a bom tempo foi afastado. E deve ser penalizado. Responsabilidade pelo que fez. Responsabilidades particulares, pessoais. No entanto, as ideias foram vencedoras de um Estado reformado, de um país em que o Estado não comanda, não deve comandar mais a sociedade, da ética na política, que ele defendeu o combate aos marajás, mas não cumpriu, e está pagando por isso, de um país muito mais integrado. Agora, o afastamento do senhor Collor não pode significar a perversão das ideias legitimadas pelo voto. Se isso for feito, nós vamos ter um governo ilegítimo. O presidente Tamar Franco tem que ter isso muito claro. Ele está aí para cumprir o programa de governo apoiado pelo voto popular por milhões de brasileiros de 89. Ele não está aí para colocar como programa de governo as suas ideias. Se as suas ideias não são as ideias defendidas de 89 amplamente pelo candidato que ele era vice e que naquele momento ele não condenou as ideias, ele não terá o direito de... Aí o povo está sendo traído, é isso? Aí é fraude. É ilegítimo o governo e o que ele poderia fazer é submeter ideias diferentes das de 89 a um plebiscito, a uma consulta popular. Poderia propor uma reforma política de curto prazo. Agora, nunca encaminhar um país por um sendeiro diferente das ideias defendidas e votadas em 89, eleitas em 89 e as quais ele se solidarizou. Esse é o perigo, não estou dizendo o que ele vai fazer, mas esse é o risco. O prefeito, tudo que a gente está falando até agora obviamente tem por trás, está ligado diretamente à política econômica e à recessão. Alguns críticos garantem que o quadro se agravou com os planos Collor 1 e 2 que o senhor apoiou vigorosamente. Eu gostaria de saber se o senhor faria tudo outra vez ou se o senhor já reviu esse seu apoio. Faria tudo outra vez, né? É mesmo? Um bolero, né? Ah, bom. E o... Mas o fato ali é que a minha posição foi uma posição de defesa do pacto, do entendimento, a partir das medidas propostas, que em parte eram medidas positivas. Eu nunca deixei e no primeiro pacote isso ficou claro, até com as emendas que apresentei em plenário e no segundo pacote concentrando o meu apoio na questão do... que se tivesse continuado a interinflação já tinha estourado há muito tempo. Então, como havia dentro do pacote medidas que eram medidas positivas e eu defendi o entendimento nacional a pactuação, eu parti dessas medidas para defender esse tipo de inter-relação entre o governo e a oposição. Acho que se tivéssemos caminhado nessa direção e a intransigência do presidente dificultava e a intransigência da oposição também dificultava, talvez estivéssemos tratando hoje de questões distintas. Se o presidente Collor tivesse ouvido um pouco mais, tivesse, talvez, não fosse do seu interesse ouvir, mas se a oposição tivesse ouvido um pouco mais, nós estaríamos vivendo um quadro diferente de hoje. Que é um quadro delicado, grave e será muito mais delicado e muito mais grave se nós caminharmos na contramão da história. E cuidado, estamos aí com a lei de marcas e patentes estacionada, com a lei dos portos, modernização dos portos, meio estacionada, não estamos tratando da reforma da lei orgânica dos partidos como estávamos há meses atrás, já estamos arranjando um jeitinho para as boutiques partidárias prevalecerem no novo quadro eleitoral, a discussão sobre o sistema de governo ainda carece de uma informação nítida sobre o que a população vai votar, o processo de privatização descontinuado, portanto, se nós insistirmos em voltar aos anos 50, nós vamos acabar no abismo. Vamos voltar um pouco para Rio de Janeiro, Eco 92, o Rio se embelezou e até como se fosse um pacto diminuiu seus índices de violência. Os investimentos fizeram reformas em profundidade ou era pura maquiagem? Não, foram medidas de manutenção da cidade, necessárias e concentradas naquele momento. Qual é a cidade que não deve manter suas ruas asfaltadas, sem buracos, não deve pintar os meios fios, conservar os seus partos, os seus jardins, as suas praças. Então, não foi maquiagem, foram medidas de conservação. Agora, não tinham que ver com o problema estrutural do Rio de Janeiro que é desordem urbana. E nem podiam ter, porque são medidas que vão ter desdobramento em muitos anos, em 6, 7, 8 anos. Curitiba, hoje, é uma cidade modelo e vários projetos locais estão, inclusive, sendo testados no exterior. O senhor foi contemporâneo do Jaime Lerner no secretariado do Leonel Brizola. Alguns dos projetos do Lerner o senhor vai utilizar no Rio de Janeiro? Porque eu sei que vocês andaram por Curitiba vendo, pelo menos, um ligeirinho, um sistema de transporte urbano e tal. O principal projeto que eu vou procurar utilizar do Jaime Lerner no Rio de Janeiro é a cabeça do Jaime Lerner. As ideias do Jaime Lerner, a forma dele ver a cidade, um grande urbanista. E o que eu puder fazer para copiar, eu vou fazer. Eu estive conversando com o Jaime Lerner poucos dias depois das eleições. Aliás, o Jaime Lerner queria muito ser prefeito do Rio, não queria? E o Rio merecia o Jaime Lerner. Se o Jaime Lerner tivesse sido candidato pelo PDT, eu declarei várias vezes, eu não teria sido candidato. E acho que o Rio teria a condição de ter um grande prefeito. Acho que nós perdemos uma grande oportunidade de contar com o Jaime Lerner. Mas não com as ideias dele. Com essas eu vou atrás. Eu disse para ele, olha, eu estou no seu calcanhar. Pode viajar que eu vou atrás. E o Lerner me disse uma coisa que me impressionou muito. Ele disse, a crise do Rio de Janeiro, César, é profunda. Mas o pessimismo do Carioca é mais profundo do que a crise. Se você não conseguir colocar o pessimismo do Carioca ao nível da crise, nada vai ser feito de bom no Rio de Janeiro. Então nós temos que ter um projeto de formação de opinião. Não de extravagância, não de demagogia, de criar expectativa falsa, nada disso. Mas como é que você faz isso? Com o governo que afirme na sua rotina as angústias do cotidiano da população. Eu preciso viver a angústia do trabalhador, a angústia da pessoa marginalizada, da pessoa de classe média, angústia no trânsito, angústia no engarrafamento, angústia no hospital, angústia na escola. Eu preciso viver junto com a população e tratar dos problemas micro. Eu preciso fazer muito micropolítica. Preciso tratar dos microproblemas. Preciso tratar das situações individuais. A população do Rio de Janeiro precisa reconhecer no governo uma ponte para a solução dos seus problemas. claro, interativa com a própria população. Eu preciso mostrar que o princípio da autoridade democrática está sendo progressivamente restabelecido no Rio de Janeiro. Eu preciso responder à população as suas reclamações. Eu preciso ler as cartas que a população manda. Eu preciso mandar alguém conversar com quem reclamou. E é isso que o Jaime Lerner fez em Curitiba? É isso que o Jânio Quadros fez em São Paulo. Está certo? Sempre fez em São Paulo e é isso que o Jaime Lerner faz também em Curitiba. O Jaime Lerner consegue trabalhar nas duas pontas. O Jaime Lerner de manhã, Marília, ele tem dois palácios, vamos dizer assim. O palácio de manhã ele apenas recebe. É um palácio curioso que ele fica dentro de um bosque e ele tem toda uma decoração para reflexão. Ele diz que ali ele recebe as pessoas. E no palácio de governo ele cumpre a agenda dele. Então ele tem um tempo para fazer a reflexão. Mas vai na rua. O caso, por exemplo, do Ligeirinho, eu fui junto com ele. E ali ele ouve, acompanha, conversa com o motorista, conversa com os populares como é que eles estão vendo o projeto que ele desenvolveu. E ele conseguiu trabalhar nas duas pontas. A do estrategista e a do fiscal de postura. De quem está junto do cidadão. E no meio ele delega a administração para o seu quadro de secretário. bala auxiliar o senhor vai ter nessa prefeitura do Rio, hein? Se Deus quiser. No próximo bloco, César Maia fala, entre outros assuntos, do PMDB e do parlamentarismo. Até já. Eu no jornal, o colunista Zózimo, um dos jornalistas mais famosos do país, que tem a cara e que retrata o Rio tão, tão bem, está exilado. E é isso mesmo. Com medo da violência, ele se mudou para Miami. Prefeito, isso tudo porque uma parente quase foi sequestrada. A sua mulher, Dona Maria Angeles, já se declarou preocupada com a violência. Minha pergunta é muito simples. Se o senhor não fosse prefeito da cidade, o senhor se mudaria dela? Olha, eu tive chance de mudar do Rio de Janeiro muitas vezes, né? E nunca me mudei. Nunca me mudei porque a esperança ainda está viva. agora, nesse momento, toda a cidade do Rio de Janeiro tem consciência que essa crise não pode continuar. Aonde você vai? Dizer que a violência é um problema dos ricos do Rio de Janeiro é a maior mentira do mundo. O crime está estabelecido nas favelas, organizado, as bocas de fumo, as filas para a compra de cocaína, os jovens drogados, a metralhadora na mão do bandido e as famílias convivendo com isso. convivendo em silêncio e certamente sofrendo. Ninguém gosta dessa situação e essa situação imposta a essas pessoas mais humildes não é imposta dessa maneira tão violenta às pessoas como eu que vivem em áreas de... bem agora como prefeito vivem até isoladas e protegidas, né? Então, essa é uma questão de fundo. Nós precisamos, todos nós cariocas, realizarmos um arrastão contra a violência. Um arrastão de todos nós, mas contra todas as violências. contra a violência do crime, contra a violência que é sujar a rua, jogar um papel na rua, contra a violência que é furar um sinal de trânsito. Mas então me diga, na prática, me dê algumas boas razões para hoje, na atualidade, investir ou visitar o Rio de Janeiro? Bem, a boa razão para investir no Rio de Janeiro e para visitar o Rio de Janeiro não é olhar para o Rio hoje, é para olhar para o Rio amanhã. esse estado de consciência é preliminar para o Rio rodar a Baiana e retomar a sua condição de centro cultural do país, de retomar a sua condição de referência do Brasil no exterior. Por exemplo, a área de turismo, nós estamos trabalhando às seis mãos com todo o setor privado que sofre com a questão da reversão do quadro turismo. A área de cultura, nós aprovamos uma lei de incentivos à cultura que vai permitir concentrar no Rio de Janeiro em matéria de cultura mais do que o governo federal sempre concentrou por ano em cultura no país todo. Porque cultura numa cidade global, numa cidade que se internacionaliza é um motor que propulsiona o desenvolvimento econômico, é um elemento do desenvolvimento econômico. Nós estamos trabalhando na área de promoções, tratando a questão da educação e da saúde a um nível profissional que já sempre deveria ter sido tratado. não como elemento de manipulação política. A questão do urbanismo que é decisiva do reordenamento do Rio de Janeiro. Então o governo começa colocando os seus quadros a serviço da cidade e não a serviço de um partido político e não a serviço de um político e não a serviço de ninguém. Se esse trabalho tiver a integração e a participação do povo do Rio de Janeiro e dos cariocas, eu tenho certeza absoluta que quem investir hoje no Rio de Janeiro vai ter um lucro de fundador. Vai ganhar dinheiro. Porque claro que esse quadro todo do Rio de Janeiro gerou um rebatimento dos preços de terreno, dos custos de investimento, tudo isso, né? E esse é um momento que pode ser aproveitado que o Rio de Janeiro vai pra frente. Prefeito, além do óbvio que a culpa vem da política econômica, tem gente que diz que a situação desandou mesmo no primeiro governo Brizola, do qual o senhor fez parte como secretário da Fazenda. que nessa época fizeram vista grossa com o jogo, que houve pacto com a contravenção, etc e tal. Qual a sua opinião? O processo do Rio de Janeiro é um processo histórico. Talvez a única exceção tenha sido do ponto de vista da formulação do Plano Agastro nos anos 20 e do ponto de vista da decisão de pensar estrategicamente na administração Carlos Lacerda. Mas nos dois casos não houve consistência e sistematização por parte das administrações seguintes. Então é um processo de desordem urbana que vem através das décadas. Agravado na última década por políticas públicas que eu já citei de responsabilidade do governador que confundiu o desordem com a liberdade que ofereceu as ruas como compensação à miséria. Claro, participei do primeiro governo. Nesse sentido sou pecador também. Agora, o problema não é mudar de ideias. O problema não é ter ideias. E quanto à vista grossa com o jogo o pacto com a contravenção o senhor concorda com o que isso houve? Não. O governador Brizoli é um homem íntegro um homem honesto um homem que procura servir a população. A sua política terminou abrindo espaço para a desordem organizada que eu chamo de ordem da desordem. Agora, é um erro de formulação política não é um comprometimento pessoal do governador. Não é uma intenção direta. Quando eu convivi com o governador convivi intimamente com o governador ele pode ter todos os defeitos do mundo. Mas é um homem íntegro um homem de responsabilidade pública uma liderança popular que ninguém pode negar a sua dimensão agora que pensa o Brasil como eu disse com as lentes dos anos 50. Esse é o problema. e não pensa o Rio de Janeiro no que tem de específico. O governador Isola governa o Rio de Janeiro como se estivesse governando o Piauí, São Paulo, Bahia qualquer estado. Ele trata das questões com generalidade nacional. Não procura entender a questão específica. Não conhece direito o Rio de Janeiro. Se ele combinasse a sua sensibilidade social com a sensibilidade regional talvez a sua política produzisse consequências. Não produz. É o contrário. a grava crise do Rio de Janeiro. Recém saído do PDT o senhor esteve aqui no Caracara para falar só sobre o parlamentarismo. O senhor se lembra? Claro que sim. O senhor ainda é parlamentarista? Sim, não, por quê? Cada vez mais. Principalmente depois de ter participado de uma eleição majoritária. Um processo que distorce aonde as questões de fundo não são colocadas em debate. Cada vez mais as questões pessoais na maioria das vezes questões pessoais artificiosas é que vem para o Procene para serem oferecidas ao voto. E não é possível que se continue com o processo pervertido que o presidencialismo nos impõe. Mais ainda você não pode viver num regime que a crise do governante ou a crise do governo se transforma em crise de Estado. No caso do governo Collor no regime parlamentarista era caso de polícia. Caiu o gabinete assumia outro gabinete. Se fosse o caso novas eleições com dissolução do Congresso e vamos tocar a nossa vida. Cada vez mais sou parlamentarista. Gostaria que a emenda do parlamentarismo incluísse os Estados e apontasse na direção da inclusão também dos municípios. O seu partido, o PMDB, perdeu o seu principal tortem o que equilibrava as divergências internas. O deputado Ulisses Guimarães, neste verão o PMDB muda de presidente. Eu gostaria de saber em quem o senhor vota, por quê, e eu gostaria também de saber se é exemplo da nossa última entrevista o senhor continua votando em Orestes, Quercia, para presidente da República ou para primeiro-ministro. Eu não sei em quem vota porque eu não sei quem são os candidatos. Uma coisa eu sei que o governador Coerça me disse e o deputado Ulisses Guimarães tinha razão. Quando o governador Coerça se propôs a ser presidente do PMDB, o deputado Ulisses Guimarães alertou que ele estava entrando num processo que é naturalmente conflitivo entre os diversos grupos, principalmente num partido amplo como o PMDB, um partido generoso como o PMDB. E ele teria que entrar em vários momentos nesse conflito e que para um pré-candidato a presidente da República não era o melhor caminho. Ele se desgastaria na presença do PMDB. Eu acho que o governador Coerça concorda com isso hoje. Tenho certeza que concorda com isso hoje. Acho que se não tivesse ocorrido uma pressão tão grande agora de alguns setores intransigentes com o governador, ele já teria apontado nessa direção. Que setores intransigentes? Ou seja, transformar questões que muitas vezes ocorrem na administração pública. Caso VASP? Você está falando do caso VASP? Estou falando eu não conheço o caso VASP no detalhe, falando de qualquer caso. Quer dizer, o governador Brizola, o governo que eu vivi, eu fui cidade de fazenda. Quantas vezes deve ter acontecido o problema de um fiscal na rua? Eu teria responsabilidade em relação ao caráter de um fiscal individualmente atuar de forma desonesta com uma empresa? Portanto, eu não posso tomar todos os casos... Os intransigentes o senhor está chamando a imprensa? Não, estou chamando todos aqueles que não buscam analisar responsabilidades de fato, que se tiver, todos nós devemos responder por elas, responsabilidades de fato do dirigente maior com decisões tomadas na base. Bom, então, agora retomando o fio, o senhor está me dizendo de uma forma ou de outra, eu posso traduzir isso como o presidente do PMDB, Orestes, não tem chance nessa eleição para a presidência da república, é isso? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que o presidente do PMDB, Orestes, ele, para ter maior liberdade, para colocar o seu projeto político, para demandar a eleição de presidente da república, a posição dele como presidente do partido dificulta esse percurso. Agora, quem eu vou votar para presidente da república? Estou apoiando quem? Estou apoiando o candidato do PMDB. Se for o governador do Orestes, será o governador do Orestes. Vou estar fazendo campanha com ele. Para primeiro-ministro também? É claro que sim. Agora, antes eu votaria para primeiro-ministro como deputado federal. Agora, como prefeito do Rio de Janeiro, vou procurar interagir com a minha bancada, no caso de passar o parlamentarismo, para defender o nome do nosso partido. Desde já, posso dizer que o PMDB tem sido para mim um espaço que tem me apoiado, me ajudado, aberto caminhos e um espaço de transigência. Eu sou parlamentarista. O governador conhece a presidencialista. E não há qualquer tipo de dificuldade para os parlamentaristas no PMDB desenvolverem suas ideias. Eu sou transigente e a tradução para eu sou político. Não. Eu sou transigente. Eu ouço. Eu ouço o que você está falando. Eu não ouço o que eu quero ouvir. Essa que é a questão. Porque muitas vezes você está falando, eu estou olhando para você, mas estou ouvindo o que eu quero ouvir. Eu procuro ouvir aquilo que você está dizendo. Ainda que não queira ouvir. É isso. No próximo bloco, bate bola com o prefeito do Rio, César Maia. Até já. Eu gostaria de propor uma defesa de tese a um ex-comunista. Prefeito, o comunismo durou menos de um século. O que ele legou de bom e o que de ruim para a humanidade? De bom a o entendimento que a questão do trabalhador, as questões populares, não eram questões de polícia. Eram questões políticas. A sensibilidade social. Imaginar que o mundo hoje é o que é sem o pensamento socialista como matriz é não entender nada do que aconteceu nessas décadas todas do final do século XVIII para cá até o início do final do século XX. Portanto, é um legado muito importante. E acho que é um legado reconhecido por todos conservadores, liberais, por todos aqueles que olham o mundo com olhos de ver. E de ruim? De ruim a ideia de que seria possível um grupo de pessoas bem informadas, de pessoas com as ideias na cabeça transformar o mundo em nome de todos. portanto, a verticalidade, o autoritarismo, a marcação do ritmo independentemente da situação e da vontade de todos. Vamos para o bate-bola? Bate-bola. Uma palavra de ordem. Uma palavra de ordem bem nesse momento trabalho, duas, esperança. Um palavrão. Um palavrão corrupção. Uma paixão. Uma paixão, Rio de Janeiro. Um peixão. Um peixão. Até te perguntava o que é peixão. Mas, se for um avião, a minha mulher. Fla, Flu, Vasco ou Botafogo? Todos. Ai, que repórter de prefeito mais favorável. eu ia completar. César Maia Botafogo. Perfeito. Todos os clubes do Rio de Janeiro. A carioquice é? A carioquice é alegria. O ministro da economia. O ministro da economia. Tu acha que o ministro da economia, nome, né? O Zé Serra seria um excelente nome para o ministro da economia. O livro de cabeceira. O livro de cabeceira foi um livro que eu li ainda jovem. na versão portuguesa, o Covil do Cártica. Que era um processo psicológico de um animal que você não consegue entender a forma dele e que se tenta sair do buraco e não consegue sair porque tem um inimigo imaginário, né? É um ensaio. Um ensaio de umas 80 páginas que foi meu livro de cabeceira durante muitos anos. E o que que está lendo agora? Estou lendo A Arte da Guerra, do Sun Tzu. Muito necessário. Muito necessário. Muito necessário. Por exemplo, logo no início, quando ele fala que a boa vitória é quebrar as resistências sem luta. Eu acho que é isso mesmo, né? Estar na guerra sem, na verdade, estar nela. É isso mesmo. Eu estou lendo também, viu? A Arte da Arte, condenar o cerco. É muito interessante, né? Porque condenar o cerco, e toda a simbologia que significa isso. Porque quando você, na guerra, né? Vamos traduzir isso, né? Você realiza o cerco, você fica dependente do cercado. Você, em determinado momento, não sabe quem está cercando a quem. Se é quem tem o cerco físico ou quem está cercado e não pode ser atingido. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos adversários. Cuidado para cercar o adversário e não ser cercado por ele. Uma mania. Uma mania. Escrever. Escrever é apertar a mão. Apertar a mão também é mania? Apertar a mão, olha aqui. Mas já sempre teve... Daqui é o calo da campanha eleitoral, né? Apertei praticamente 100 mil mãos. E faço isso há muitos anos. Vou para as ruas. Eu não faço clientela, não arranjo me pego para ninguém, não quebro o gralho para ninguém. Mas aperta a mão. Agora, estudo, tenho minhas ideezinhas, escrevo e aperto a mão. Vou para a rua e osso. E faço minha pesquisa própria para poder desenvolver a minha sensibilidade, que eu não tenho capacidade de sentir aquilo que a população sente. Porque não vivo a experiência dela. Só contactando diretamente. Acho que a vitória eleitoral que eu tive foi a vitória do apertar a mão. E em Deus? O senhor acredita? Muito. Muito. Que comunista é esse? Não, eu não vejo nada de mar nisso, está certo? Porque aí, de um lado, é uma filosofia social, e do outro lado, uma filosofia pessoal, individual. Acredito em Deus muito, fervorosamente, rezo muito, não tomo decisão sem me inspirar, sem rezar, sem pedir ajuda a Deus. E começo a governar pedindo esse tipo de ajuda. Só Cristo olha por mim. No próximo bloco, o prefeito César Maia fala de um tal clube da grade e se define. Até lá. Sei, existe na Barra da Tijuca um tal clube da grade que é clube do Bolinha e que serve para os homens olharem as mulheres dos outros. Prefeito, o senhor frequenta ainda esse clube? Eu gostaria que o senhor contasse direitinho essa história para a gente. Prefeito, infelizmente não frequento. Mas não é esse o objetivo. Sim, mas era um doce. Não, não. O objetivo é conversar, tomar um show. É verdade que é clube do Bolinha, né? Agora, a gente não tem culpa de estar localizado do lado da piscina. Mas daí o quê? E aí é uma homenagem às mulheres. Eu acho que o homem olhado a uma mulher é uma homenagem à mulher, né? E assim como a mulher olhado ao homem é uma homenagem ao homem, né? Então a gente apenas presta homenagens às pessoas do nosso condomínio. Mas perigoso isso, hein? Porque na entrevista que eu vi alguns dos seus parceiros estavam dizendo assim a gente ficar aqui prestando essa homenagem, a mulher de um coronel que passa aqui não tem isso, ou não? Por isso que eu me sinto de costas para a grade, né? Único caso. César Maia por César Maia. Tem agora o desafio, né? Agora o desafio é o desafio político da minha vida. Quer dizer, aí não dá para fracassar. Fracassar é voltar, o que me honraria muito também, voltar às minhas atividades de economista, de professor universitário da Universidade Federal Fluminense. então do ponto de vista político, César Maia não tem mais direito ao fracasso durante esses quatro anos de gestão da cidade do Rio de Janeiro. É isso? É isso, hoje é isso. Certo? E é isso que está concentrando a minha atenção, concentrando o meu esforço, concentrando o meu tempo, concentrando as minhas angústias e as minhas esperanças. Obrigada pela entrevista, prefeito. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Apresentadora Marília Gabriela